Galera, para tudo o que você está fazendo, porque se você gosta de Assassin's Creed, se você está ansioso por Assassin's Creed Shadows, a Ubisoft começou hoje uma série de divulgação de imagens e deep dive, mostrando detalhes sobre certas mecânicas do game, sobre coisas que são pilares dentro do jogo, e a primeira delas é sobre a furtividade. Eles acabam de soltar um baita artigo contendo um monte de gameplay, então a gente vai dar uma olhada, eu quero ver junto de vocês, nós estávamos em live agora, agradeço aos maninhos que mandaram para mim o conteúdo, eu já estava esperando isso, porque ontem eles avisaram que sairia, mas não sabia o horário, e acabou de sair, nós vamos ler o artigo juntos e ver as imagens, ou melhor, os vídeos de gameplay novo, para poder entender, e até já aproveitar para dar uma olhada graficamente, se o negócio parece mais bonito, não, vamos dar uma olhadinha nisso, convido você para que fique aqui comigo, assista tudo, e mais antes, como sempre, vocês estão ligados que nós temos a palavrinha do nosso patrocinador. Assim que terminar, já vamos direto para a notícia e os vídeos. Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito, e busque aqui com a Promotec Games o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. E é isso aí. Aproveita que está tendo Black Flag... Black Flag... Black Friday, aí vocês dão uma olhada, beleza? Bom, vamos lá, galera, vamos lá que eu estou aqui me coçando, vamos lá. Assassin's Creed Shadows, visão geral da jogabilidade furtiva do game. Olá, pessoal, Assassin's Creed Shadows vai ser lançado no dia 14 de fevereiro de 2025 e estamos felizes em começar a oferecer a você uma visão mais profunda da jogabilidade. É isso que estava faltando, mano. Por meio de uma série de postagem nas próximas semanas, traremos novos detalhes sobre combate, parkour e exploração. Vamos começar essa semana com um visual geral da furtividade, o Stealth. Embora nos concentremos principalmente em Naue, um dos dois personagens de Shadows, que combina perfeitamente técnicas clássicas de Assassin's com a agilidade silenciosa de um shinobi treinado, alguns desses detalhes se aplicam a Yasuke, o samurai de Shadows também. Simon, diretor associado do jogo, vai se juntar a nós para obter insights adicionais. Todas as filmagens são de uma build em construção. Observe que alguns dos vídeos nesse artigo podem estar compactados, o que pode afetar sua qualidade. Certifique-se de assistir em 4K para obter a melhor qualidade. É o que nós vamos fazer aqui. Uma nova filosofia Stealth. Bora. A furtividade, a jogabilidade furtiva de Shadows, foi ambiciosamente revisada em algumas áreas-chave, diz Simon. Primeiro, a mudança mais óbvia para os jogadores de Assassin's Creed será a falta de uma águia companheira, permitindo que você explore a frente e mapeie um local inteiro. Em Shadows, os jogadores devem confiar nos próprios sentidos do seu personagem principal e enfrentar os inimigos de uma maneira mais tática, momento a momento. Eu gostava da águia. Nunca reclamei dela, sempre me ajudou muito. Mas vai ser legal esse negócio mais tático, né? Bom, observar. Tanto Naue quanto Yasuke têm acesso à nova mecânica por nome Observe. Que oferece uma maneira rápida e fácil de alternar informações adicionais na tela. Observe, né? Observar essa nova mecânica com esse nome permite que você identifique alvos, marque e monitore inimigos e destaque estoques saqueáveis, itens colecionáveis e objetos da missão. Enquanto estiverem um Sync Point, ele também permite um exame detalhado dos locais próximos. Sync Point são os locais de sincronia, tipo as torres, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Essa mecânica de observar, ela vai nos permitir dentro de um raio específico notar, marcar, ver o que há de interesse ali. Essa é a nova mecânica. Não é mais como um pulso, né? Que você vê tudo ao mesmo tempo. Pelo jeito, você vai marcando algumas coisas de maneira... Como é que fala, mano? Mais focada. Ao invés de marcar tudo de uma vez, você vê um por vez? Beleza, vamos ver se é isso. E enquanto estiver num ponto de sincronia, ele também vai permitir um exame detalhado de locais próximos, não de uma região inteira como era antes. A nova mecânica Observe está no centro da experiência Assassin's Creed Shadows, diz o Simon. Quando estiver em dúvida, faça uma pausa, observe o mundo ao seu redor e só então você deve decidir qual deve ser o seu próximo movimento. Então vamos dar uma olhada aqui no Observe. Eles colocaram uns vídeos, caras. Então deixa eu só colocar aqui em 4K. A gente vai estar vendo tudo em 4K, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Hum... Então peraí. Ó, essa é a mecânica Observe. É tipo um zoom, né? Sabe aquelas mecânicas que a gente já tem em outros jogos, né? Que a câmera aproxima, assim, pá? Aqui, pelo jeito, é a mesma coisa. Você vê a... No caso aqui, o nível do inimigo. Esse cara é caveirinha, ou seja, não pode ainda pra nós. E aí ali, olha só, ela consegue ver um monte de ponto de interesse. Inclusive, uma chave lá em cima, ó. Olha o ponto de sincronia lá, a águia. Pergunto, será que todos esses interesses ficam marcados no mapa? Eu acho que não, né? Eu acho que, por exemplo, coisas mais importantes e grandes, como o ponto de sincronia, deve ficar marcado no mapa. Mas esses pequenininhos, você só vai observar dessa forma pra poder chegar até eles. Tá? Volta aqui um pouquinho. Olha lá, ó. Botão de assassinar e o grab e agarrar. Botão de assassinar e agarrar? Olha lá, ó. Temos como assassinar o cara, o samuraisão aqui, ou agarrá-lo. Será que vai ser tipo o Syndicate, que você agarra o cara e sai andando com ele? Alguma coisa assim? Volta. E um detalhe que continua lindo é o cabelo da Nawe, né? Puta merda. O melhor cabelo de Assassin's Creed até hoje. Até hoje, o melhor cabelo dela é esse, cara. O melhor cabelo da franquia, né? É esse da Nawe. Fio a fio. Tá bem igualzinho os cabelos do Veilguard, né? Que são lindos os cabelos do Veilguard, convenhamos. Beleza? Ah lá. Eu tava até com essa dúvida já, porque eu falei, mano, e a visão de águia? Como é que fica, né? Pelo jeito, já estão respondendo aqui. Visão de águia. Deixa eu colocar em português. Nawe tem acesso ao clássico Assassin's Creed Eagle Vision, né? A visão de águia de Assassin's Creed que lhe permite destacar a posição de inimigos escondidos atrás de paredes e outros objetos e isolar quaisquer. Então, esse aqui a gente vai poder já ver atrás das paredes. Isolar qualquer som relevante que eles façam. A visão de águia é uma mecânica de furtividade mais dedicada, encorajando Nawe a desacelerar e tirar um momento pra visualizar melhor seus inimigos e objetos relevantes do jogo, incluindo esconderijos. Opa, volta. Tá em 4K também. Vamos ver. Ah lá, ó. Então, se eu entendi direito, galera, uma coisa vai ser pra focar em pontos de interesse. Nossa, tá bonito essa paleta, né? E outra coisa vai ser pra focar em inimigos e esconderijos. Olha aí. A visão de águia, então, ela continua, mas ela é diferente do observe dentro da lore. Qual vai ser a diferença de um e de outro? Eu não faço sentido, não faço ideia, né? E se é que eles vão explicar, se eles vão falar alguma coisa a respeito disso, né? Não sei. Pode ser que dentro da lore seja explicado ambos como o sexto sentido, né? A visão de águia e tal e no game seja separado em mecânicas, mas tudo bem, entendi. Mecanicamente, então, nós temos a visão de águia e o observe. O observe pra encontrar todos os pontos de interesse e a visão de águia mais pra focar em inimigos e esconderijo, segundo o que tá dizendo ali, né? Tá bom. Ok. Depois eu vou compilar todos esses vídeos em um único vídeo, tá, pessoal? Ah, lá, ó. Puta, tinha mais coisa pra ler aqui e eu não li. Calil, cavalo. Olha aqui, ó. Tanto observe quanto a visão de águia funcionam de maneira independente, revelando diferentes conjuntos de informações, mas Naui pode combinar ambos simultaneamente pra revelar, observar e marcar inimigos através de paredes. Um hábito muito útil pra ter se você não quiser tropeçar em uma sala cheia de samurais esperando por você. Parou. Se eu quiser usar só o observe, eu consigo. Se eu quiser usar só a visão de águia, eu consigo. Mas, pelo que ele tá falando aqui e não mostrou no vídeo, se nós quisermos usar os dois em um com a Naui, nós conseguimos. Ela pode... Não sei, galera. Eu tô lendo aqui o que tá falando, tá? Pelo jeito, então, com ela, nós teremos como habilitar os dois de uma única vez pra tá vendo tudo. vamos ter que ver isso na prática, mas dá-se entender que é isso, né? Beleza. Escondendo-se nas sombras, movimentos shinobis. Ou shinobis, quem quiser, né? Tá tudo bem. Pela primeira vez na série Assassin's Creed, esconder-se nas sombras o tornará invisível para os inimigos. Isso a gente tinha, por exemplo, em Splinter Cell, mas em Assassin's Creed, nunca. Eu me lembro que eu fiz um vídeo comentando, né, que nunca tivemos isso em Assassin's Creed. O cara, como que nunca teve? Tinha Splinter Cell. Ô, meu amigo, Splinter Cell não é Assassin's Creed. Em Assassin's Creed, nós nunca tivemos essa mecânica de você realmente utilizar sombras para não ser visto pelos inimigos. Isso é muito louco e é bizarro ver que só agora o Ubisoft colocou isso, né? Sendo que lá atrás tínhamos em Splinter Cell. Pode ser, bom, enfim, pode ser por um monte de coisa, mas vamos lá. Pela primeira vez, então, pá, durante a noite, qualquer bolsão de sombra vai se tornar um esconderijo dinâmico no qual você pode progredir sem ser visto. Isso se aplica tanto a interiores quanto a exteriores. A capacidade de usar a sombra dessa forma o convida a estudar cuidadosamente seu ambiente para oportunidades de esconderijos e rotas, ou criá-las você mesmo destruindo lanternas com uma shuriken. Abre aspas, não é uma shinobi perfeitamente capaz em plena luz do dia, diz o Simon, mas a cobertura da escuridão lhe dá uma vantagem notável sobre seus inimigos, especialmente em configurações de dificuldade mais alta, ou seja, se você for jogar esse game na dificuldade mais capirotesca que existir, mano, vai ser imprescindível, pelo que eu entendo, até o momento, utilizar essas sombras para te dar uma certa vantagem, senão é morte na certa. Mantendo-se baixo, embora a Nauê seja rápida, correr enquanto você tenta ser furtivo em um ambiente altamente povoado pode ser arriscado. O som de passos vai alertar os guardas que o localizarão quase instantaneamente. Então, olha aí, agora, né, andar normal, tipo, sabe aquele lance, puta, é aquela coisa, mano, estão deixando a gente sonhar, mas eu não vou deixar o hype pegar. Vamos segurar, vamos manter baixo. Basicamente, os passos vai afetar os guardas. Em Assassin's Creed, nós temos um problema muito grande, IA de inimigo. Desde o primeiro ao último, eles são igualmente burros, né? A IA dos inimigos é aquela IA burra, porque quando a gente passa próximo, até do lado, eles não veem e tal. Em Mirage, eu tive um problema muito sério com isso, eu falei na minha análise. Então, agora, teoricamente, o negócio vai ficar melhor, teoricamente. Ah, o Cali, não, tô falando nada, tô deduzindo. Teoricamente, vai ficar melhor, já que até os passos vai alertar os caras, que, olha lá, o que tá falando aqui, que vão te localizar instantaneamente, quando ouvir seus passos. Em geral, ficar em pé aumenta a sua visibilidade. Então, é aqui que agachar entra no jogo. Naue pode se mover bem devagar enquanto está agachada, com o som dos seus passos consideravelmente reduzido. Eu acho que deve ser algo naquela pegada dos instaladores do The Last of Us, tá ligado? Que você tem que andar bem devagarzinho, pra não ser pego, manja? Se for isso mesmo, puta, vencemos grande, mano. Mas eu espero até jogar. Agachar também é particularmente eficaz em ambientes fechados, minimizando o som de nightingale floors, pisos projetados especialmente que rangem. Olha isso, cara! Por exemplo, ou reduzindo a chance de esbarrar em objetos. Cara, ai meu Deus do céu, estão deixando eu sonhar. Eles estão dizendo aqui que nos interiores das casas vamos ter os pisos, aqueles que ficam rangendo. Como é que é, Calilé? Sabe quando você levanta louco pra jogar um PS5, aí você tem que ir até a sala, mas você tem que ir no PS5 com a sua esposa perceber que você acordou pra jogar videogame, você toma um chinelado, uma vanianada de pau? Então, é nessa pegada aí. Então, o que eles estão dizendo aqui é que nos interiores, com inimigos, se nós andarmos agachado, vai diminuir esse barulho ou quase que neutralizá-lo pra que você consiga se locomover sem que eles te vejam e detalhes. Até mesmo é na questão de esbarrar em objetos barulhentos, mano. Olha aí, vai ter objetos barulhentos pelo cenário que vão ajudar na detecção do seu personagem. Se tudo isso aqui estiver dentro do jogo mesmo e estiver funcionando bonitinho, cara, realmente, vai ser o jogo de melhor furtividade possível dentro da franquia inteira, fazendo completamente jus ao seu nome, né? Shadows. Tô curioso. Ó, eu acho que aqui eles estão mostrando, ó. Peraí, peraí, peraí. Ó, 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 isso mesmo. Notem aqui o pezinho dela conforme ela tá andando. Mano, e ela tá andando devagar. O pezinho dela vai fazendo uma ondinha assim, ó, barulho. E os caras detectam esse barulho. Porque, de fato, se tem cara atrás dessa parede ali e você estiver andando aqui por mais devagar, na vida real, vamos saber que tem gente andando ali. Ai, mano. Ó lá. Tô contente. Ó lá. Ó o pezinho. Ó as ondinhas. Ó lá, mano, rangendo tudo. É verdade. Que legal! Que legal! Gostei. Gostei. Se eu falar que eu não gostei, eu vou estar sendo ignorante aqui e mentiroso e falso. Gostei. Gostei pra caramba. Gostei pra um caramba, mano. Muito legal. Deixa eu dar um F5 aqui pra ele atualizar e sumir aquele botãozinho ali. Beleza. Nossa, que legal isso, cara. Isso é muito novo pra mim. Isso não tinha sido... Eu não me lembro deles terem falado sobre isso em momento algum. Bom, beleza. Ficando pronto, Naue e Aske são os primeiros protagonistas capazes de ficarem deitados na série, como acontece, por exemplo, em Ghost Recon Breakpoint, né? Em Breakpoint, você deitar e se arrastar, puta, mano, é um bagulho muito louco. Eu não sei se Wildlands dá pra fazer, eu não me lembro disso, né? E joguei tão pouco que... Mas em Breakpoint, você deita ali, né? E vai arrastando ali, pá. Então, sim, Assassin's Creed é a primeira vez. ficar deitado, ficar deitado reduz sua visibilidade para os inimigos ainda mais, seja no chão, em telhados ou debaixo d'água. Pra Naue, ficar deitada vem com seu próprio conjunto de movimentos. Ao pressionar o botão de esquiva, quando estiver deitado, você pode rolar pro lado, pra... Se você tá deitado, pelo que eles estão falando aqui, espero que esse videozinho esteja falando sobre isso, a gente já vai ver, você consegue rolar. Que legal! Uma manobra útil pra empregar rapidamente quando um guarda se aproxima. Ou seja, você tá ali agachado, o guarda tá vindo, não dá pra você levantar, você tá deitado, né? Não dá pra você agachar, porque no movimento de agachar o cara vai te ver. E se realmente você fizer isso errado e o cara te ver, puta, vai ser um avanço em Assassin's Creed gigante, porque a IA até então é burra, né? Se eles melhoraram a esse ponto, tá muito louco. A ponto de você não poder agachar. Tá deitado, um cara tá vindo, você rola. Puta, isso vai ser... Bom, vamos ver. Fique de olho embaixo dos prédios também. Você pode encontrar uma abertura pra rastejar por baixo. e aqui eu... Aqui... Peraí. Ah lá! É isso mesmo! 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 Olha lá a roladinha. Uh! Que finalização gostosa! Oh! Manda no pé do cara, o cara cai e ela monta por cima. Não, não foi no pé, foi na... Atrás do joelho, né? Eu acho. Ela rasgou, olha lá, ó. Arrasgou. E o barulho da lâmina? Frack! Massa! Massa, 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 massa! Massa! Legal, legal. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Aqui. O shinobi e o arsenal do quê? Dos assassinos. Naue não precisa depender somente dos seus movimentos furtivos. Ela tem quatro ferramentas primárias à disposição pra ajudar a garantir uma morte rápida ou fuga. Bomba de fumaça. Oh, glória a Deus, teremos bomba de fumaça, né? Uma ferramenta clássica do assassino que cria uma nuvem de fumaça permitindo que você escape ou assassine inimigos de baixo escalão sem ser visto. Shinobi Bells, sinos. A ferramenta perfeita pra distrair os inimigos. Ao jogar um sino, você pode atrair guardas pra longe dos seus postos ou criar uma oportunidade de passar furtivamente por eles. Kunai. Kunai são facas de arremesso extremamente afiadas. Mano, é tudo que é da hora pra Assassin's Creed, né? E que nós tínhamos no Mirage. Que causam muito dano e podem resultar em mortes com um tiro só, uma jogada só, quando miradas com precisão. Shuriken. Shuriken são armas de arremesso afiado em formato de estrela que atordoam momentaneamente os inimigos e ainda são mais úteis quando lançadas num ambiente pra causar distrações. Ou seja, o cara tá aqui, eu mando uma Shuriken pra lá, o cara provavelmente vai ficar olhando pra lá ou vai até lá. Pô, legal isso aí. Alguns inimigos não são facilmente enganados por bombas de fumaça. A gente já vai ver isso aqui. Vamos ver aqui, bomba de fumaça. Não! Rapaziada! Ô, rapaziada! Ô, rapaziada, o vídeo do Cacá não. Aê! Pera aí! Bagunçou tudo aqui. Ô, Cacá! Caramba! Vamos lá! Vocês viram ali? Vocês viram que dois... um foi enganado. Que é esse maluco aqui. Ele deve ser de baixa patente. E aqui são dois inimigos que, pelo jeito, são níveis mais altos e mais mortais, mais inteligentes, sei lá. E a bomba não pegou eles, não. Ó, na hora que ela joga a bomba, os dois tampam o nariz e saem correndo. massa! 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 Gostei! E a roupa que ela tá usando já é outra, hein? O pulinho que ela dá, cambalhota... Tá, foi legal. Cambalhota... Legal, 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 legal. Dessa cena aqui eu não tenho o que reclamar. Tá bem legal. Tá bem legal. Vamos lá. Novas formas de esconder ou matar. A Nauê é a nossa melhor assassina até hoje, diz o Simon. E ela usa isso a seu favor. Ela pode se espremer por pequenas rachaduras nas paredes e pode se esconder dentro de pequenos espaços de armazenamento de caixas pra derrubar seus inimigos. Ai, meu Deus, glória, assassinato duplo. Sabemos que os jogadores estão sempre buscando eficiência em suas incursões furtivas e é por isso que estamos trazendo de volta o Double Assassination. Oh, eles podiam ter colocado um vídeo disso, né, mano? Ô, galera, Ubisoft, o que a galera mais quer ver e eu tenho certeza do que eu tô falando porque quando eu comento sobre isso muita gente replica, né, nos comentários esse mesmo desejo é de ver como que vai ser o assassinato furtivo, mano. Pô, poderia ter aqui embaixo um videozinho mostrando isso aí, mano, assassinato duplo furtivo. Olha lá. Ao equipar a tanto como uma das suas armas principais e desbloquear a habilidade dedicada, você pode eliminar dois inimigos que estão um do lado do outro de uma vez com a sua lâmina oculta, seja no chão ou no ar. Então, não é algo automático, tá, galera? Não é algo automático. você vai ter a lâmina oculta na sua mão esquerda, ela vai sempre estar ali com você, mas na outra mão você vai ter outras armas. Se você escolher a a a faca, né, olha lá, ó, ao equipar a tanto como uma das suas armas principais que ela vai pegar aqui assim, ó, ao invés dela pegar a faca assim, né, ela vai pegar assim, tanto, beleza? Ela vai estar com a lâmina oculta nessa mão e a tanto nessa mão. Nesse momento vai ser possível fazer o assassinato duplo. Olha aí, cara. E a minha câmera travou de novo. Câmera Então não vai ser, não vai, você não vai conseguir matar inimigos de maneira duplicada, né, matar dois inimigos juntos à torta e à direita. Você vai ter que equipar, mano, por isso que eles falaram, mano, é um lance bem mais tático. Você vai ter que equipar a tanto como sua arma principal pra conseguir fazer isso, porque na outra já tem a lâmina oculta. E aí ela vai lá e eu queria ver essa animação, velho. Poxa vida, hein, Ubisoft? Poxa, colocou a mecânica de agarrar e não colocou a mecânica do... Jogar um saquinho de cocô na casa do cara que pensou nisso aqui, que não colocar. Bom, agarrando inimigos, olha lá, é isso que eu quero ver. Lembra que na hora que nós passamos ali a pouco, tinha ali o lance de agarrar o cara com, né, olha lá. Enquanto não for detectado, você pode agarrar e arrastar brevemente os inimigos em qualquer direção pra assassiná-los ai, que legal. Ok. Não conta pra ninguém, não. Porque se vocês contarem pros outros, eu vou ser cancelado na internet. Eu vou ser chamado de... Como é que fala, mano? Pix da Ubisoft. Mas não conta pra ninguém, não. Mas lendo essas coisas aqui, eu fiquei hypado. Mas não conta pra ninguém, é só segredo nosso, beleza? Então, vamos lá. Enquanto... Ai, cacete. É legal ter essas coisas, cara. Você pode agarrar e arrastar brevemente os inimigos em qualquer direção pra assassiná-los silenciosamente e derrubá-los e derrubá-los de forma não letal, se você quiser. Essa mecânica de agarrar remove um pouco a automação que tivemos na série antes. Em Shadows, se você quiser assassinar alguém de um arbusto à espreita, você tem que agarrá-lo manualmente, puxá-lo pra dentro, então... Cara, mudou tudo. Mudou tudo. Por isso que o título desse vídeo é Mudou Tudo. Cara, ele vai ter aqui o lance aqui pra gente poder ver, mas antes de ver, deixa eu ver se é isso que eu entendi. Quando nós temos um inimigo ali dando sopa, e a gente clica no botão de assassinar, o assassino agarra ele e traz pra dentro o assassino e acabou. Agora não. Você vai ter que apertar a mecânica de agarrar pra agarrar o cara, aí ele vai agarrar o cara. Vai puxar o cara pra dentro e aí você decide o que você faz com o cara. Se você quiser não matá-lo, só fazê-lo desmaiar, talvez seja isso, ou se você quiser matar, você mata. Em Shadows, se você quiser... Tá, aqui no exemplo. Deixa eu colocar aqui pra nós vermos já isso que eu quero tirar essa dúvida. Que isso aqui agora eu quero ver se é isso mesmo. Olha lá, mano! É isso então, cara, que a gente tinha visto. É isso que a gente tinha visto lá naquele trailer de gameplay, cara. Olha que louco! Então, acho que não é aquilo que eu falei, não. Eu acho que quando a gente estiver próximo assim do cara, eu acho que ela já pega e mata. Puta, agora eu não sei, eles teriam que mostrar, né? Ou se realmente a gente vai ter que chegar, agarrar e levar o cara pra algum lugar. Mas olha que legal, aí eu faço outra pergunta. Isso é feito pra que os corpos dos inimigos não sejam detectados? Eu espero que sim, né? Eu espero que, por exemplo, digamos que eu tenha matado o cara ali e deixado ele ali, ao passar um inimigo ali, o inimigo vai notar e vai dar alerta pra todo mundo. Eu espero que seja isso. Mas olha aí, cara. Então a mecânica de agarrar é isso, ó. Você agarra o cara, leva ele pro matinho e faz ali o que você quiser. Olha que louco! Interessante. Ok, 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 ok. Inimigo... Opa! Isso aqui me interessa, hein? Ó. Mas antes, deixa eu ver isso aqui, ó. E isso não é tudo. Embora não possamos cobrir tudo nesse artigo, saiba que haverá mais oportunidades de furtividade pra descobrir quando você colocar as mãos no jogo, incluindo estalactites caindo, distraindo guardas no inverno ou assassinatos rápidos através de portas shoji, que é aquelas que enfia a espada e te manda o cara pra dentro ou alguma coisa assim, né? Estalactites a gente já sabia que ia ter esse lance aí, mas é... Você pode usá-las pra distrair os guardas, ou seja, presumo eu, tem um guarda ali debaixo de uma entrada, tá no inverno e tem estalactites ali do telhado. Você manda uma shuriken ali e tal, aquelas estalactites caem e o cara vai ficar distraído, você vai lá e passa. Talvez seja isso, não sei. Vamos ver. Nossa, tô gostando muito, cara. Isso é só sobre a furtividade, tá, galera? Legal. Tô gostando de ver. Aqui, Táticas Inimigas. Embora você tenha muitas maneiras de se esconder e eliminar os seus alvos, os inimigos vão responder de maneiras que tornarão sua vida mais difícil quando você cometer erros. Ó, é isso que eu quero, Ubisoft. E, desculpa, não me leve a mal, mas eu só acredito quando eu ver, tá? Eu só acredito quando eu ver. Mas se realmente vocês fizeram isso aqui, mano, é um passo, assim, estratosférico à positividade. Se o inimigo realmente for um inimigo mais difícil, for um inimigo mais tático, um inimigo mais inteligente, um inimigo que te acha de maneira mais puta, mano. É isso que a gente quer há anos. Eu só acredito vendo. mas espero que seja verdade. Sabe aqueles caras que eu só acredito vendo e vendo não acredito de tão bom? Espero que seja isso. Bom, os servos, por exemplo, são um novo tipo de inimigo não letal que vai alertar os guardas ao te ver. Que eu acho que é aqueles caras que andam com o foguinho na mão ali, né? Embora eles não possam lutar, a sua capacidade de pedir reforços e dar alarmes os tornam tão ameaçadores quanto os inimigos que podem. É tipo a gritaria lá, aquela griteira do Days Gone, né? Que sai gritando e aparece um monte de bicho. Não tô dizendo que o cara aqui vai sair gritando, né? Mas a ideia é essa. Embora ele não seja tão letal, ele é muito eficaz em chamar reforços rápido. Então, temos que eliminar esses caras primeiro. Os servos têm as suas próprias rotas de patrulha, então é importante ficar de olho neles. Ao usar a visão de águia, eles se destra... Ah, mano, eles são os laranjinha. Aqui, ó. Puta, qual foi o vídeo agora? Foi a visão de águia, a visão de águia. Aqui, ó. Ó o maluco. Ó o maluco lá, ó. Os inimigos, em vermelho, e os dedo duro, safado, ó lá, ó. Fica em laranja, mano. Ó lá, ó lá. São esses laranjinha. Detalhe, então, se possível, eu acho que eu terei que eliminar primeiro os laranja, né? Pra não tomar risco. Legal, 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 legal. Cadê, 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 volta, 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 volta. Pô, vocês estão gostando? Na moral, e eu tô perguntando pra quem é fã de assassins, tá? Não tô perguntando pra galera que vem aqui hatear o jogo sem ter jogado, não. Você é fã de assassins? O que você tá achando até agora? É um jogo assassins pelas mecânicas, pelo menos, até o momento? pra mim sim, tô gostando bastante. Vamos ver. Não seja como eu, hypadão. Segura o seu hype. Faça o que eu falo, não o que eu faço. Mas eu tô animadão pra caramba, eu fiquei animado pra caramba com isso aqui. Tá legal. Ao se infiltrar em posições fortemente projetadas como castelos e fortalezas, diferentes distritos existem como suas próprias arenas individuais. Isso significa que se você for pego em um bolso, ainda poderá se recuperar, reengajar e manter sua corrida. Ah, tá, entendi. Dentro de uma... de um castelo, por exemplo, existem vários setorezinhos. Se dentro de um setorzinho ali você for visto, isso não vai alertar o castelo inteiro. É só os que estão próximos ali, o que faz sentido, né? Você eliminando eles ali, pá, você pode voltar, né? Você pode retomar a sua caminhada furtiva. Beleza. Tá. Suspeita e investigação. Se você for detectado e conseguir desaparecer novamente, talvez usando a bomba de fumaça, sei lá, os inimigos vão procurar por você em pares. um observador e um buscador, ou seja, um laranja e um vermelho. E vão permanecer mais desconfiados daqui pra frente. Ai, mano. É muito bom pra ser verdade isso aqui, cara. Tem... Não é possível. É foda, né, galera? É... O triste é que a gente vê tanta coisa errada da empresa e tal e pá que quando aparece um negócio assim, muito bom, mas tão bom, a gente não consegue se entregar, tá ligado? Completamente. Sempre fica ali aquela pulguinha, né? Mas porra, mano, tá tão bom isso aqui, mas tão bom que... Que, olha... Vamos lá. Se você for detectado e conseguir desaparecer novamente, os inimigos vão procurar você em pares. Um observador e um buscador. E vão permanecer mais desconfiáveis dali pra frente. Isso significa que táticas como assoviar pra atraí-los só vai aumentar suas suspeitas e, portanto, sua capacidade de te localizar. Ó, mano. Tá muito bom pra ser verdade. Você entendeu? Se você for pego uma vez e conseguir escapar, aquela galera que te viu, eles vão ficar mais ressabiados a ponto de nem cair mais no assovio, mano. Nós nunca tivemos isso na franquia até hoje. Sempre ali o assovio... A galera vem, né? Pá, né? Olha que legal. Isso pode ter um impacto em sua capacidade de assassinar de um esconderijo, pois esses guardas suspeitos terão mais probabilidade de atrapalhar se você não for cauteloso o suficiente. Muito ouro essa promessa. Ai, meu Deus do céu. Uns 15 comentários agora lá. Em pleno 2024, você ainda acredita? Vamos lá. Comportamentos únicos do inimigo. Foco no samurai. Certos arquétipos inimigos vão apresentar desafios únicos ao seu arsenal. Por exemplo, samurais não podem ser assassinados quando pegos em uma bomba de fumaça, como visto em nosso clipe acima. Ah! Aqueles dois que estavam com a espada e saíram assim correndo eram samurais. Embora não estivessem com a armadura, eram samurais. Em vez disso, eles vão escapar rapidamente da área enfumaçada. Isso contrasta com os soldados ou os servos. Esses vão ser pegos na fumaça, que podem ser assassinados ali na fumaça. Os samurais também são mais propensos a negar assassinatos e podem até mesmo cortar arbustos ao procurar por você, o que remove a opção de se esconder. Mano do céu! Tipo, o samurai é mais treinado, né? Então sim, por isso que ele sai correndo, por isso que muitas das vezes você vai tentar assassinar ele e você não vai conseguir. E se eles estiverem te procurando, eles vão sair cortando as coisas, cara, pra te achar. Abre aspas, os samurais são inimigos temíveis e não podem ser subestimados. Uma vez alertados, eles são difíceis de enganar ou atrair, pois eles presumem que qualquer truque que você use é apenas isso, um truque pra atraí-los. Isso vai te forçar a se adaptar e pensar mais sobre como pegá-los. Ou seja, se a gente tiver um lugar ali que tem cinco guardas, dois espiões e dois samurais, você já sabe que se jogar uma bomba de fumaça, você vai matar todos menos os samurais. E se por acaso esses samurais, se por acaso não, eles vão ficar em alerta depois da fumaça. E aí, meu amigo, o bicho pega porque eles vão sair te caçando, cortando as coisas, batendo nos bagulho pra te achar. Então, numa situação como essa, é mais inteligente você matar um por um furtivamente de alguma forma do que tacar uma bomba de fumaça. Ficou muito mais tático. Muito. Vamos lá. Mas cada desafio traz novas oportunidades e as bombas de fumaça podem se tornar uma ferramenta eficaz pra dispersar samurais se você estiver procurando por uma fuga rápida. Ok, pra fuga funciona. Vamos lá. Assassinato negado. Ah lá. Vamos lá. Por meio do sistema de progressão de Shadows, é importante que você se concentre em desenvolver suas habilidades e capacidades de furtividade. Os inimigos, eles terão níveis com base em seu arquétipo, né, de inimigo e região. Então se você negligenciar as atualizações do Assassin's Hidden Blade, né, se você negligenciar o assassinato furtivo, você vai descobrir que inimigos mais fortes podem negar completamente a sua tentativa de assassinato. Ao se aproximar de um alvo, um prompt de assassinato branco indica uma morte instantânea. Amarelo significa que você causará algum dano e vermelho sinaliza que o inimigo vai negar completamente a sua tentativa. Ou seja, quase igual o que nós já tínhamos, só que não por nível. Por nível, quando você estava no nível 1, você não conseguia matar ninguém. Mas se você estivesse no nível 50 mil, você matava todo mundo furtivamente. Aqui é um lance mais do tipo inimigos que são inteligentes e espertos e treinados ou não. Samurais são treinados. Talvez eles consigam notar que você está chegando, que você está vindo, então por isso eles talvez consigam. Achei mais inteligente isso do que por nível. Então eu sei que se eu tentar matar inimigo tal furtivamente, não vai dar certo. Vamos ver como isso vai funcionar na prática. Mas faz mais sentido do que nível. Porque o mesmo inimigo você pode conseguir ou não matá-lo dependendo do seu nível. Isso eu acho ruim. isso eu acho zoado demais. Até no Valhalla onde tinha a opção de você tirar ali no suítezinho e assassinar todo mundo. Isso eu acho zoado. Agora essa questão de mascarar isso com arquétipo de inimigo eu achei mais interessante. Porque pelo menos você sabe que aquele inimigo você não vai conseguir fazer tal coisa. Não é aquele negócio de putz eu vou ter que subir de nível para conseguir fazer. Não, você não vai. Vamos ver como isso vai fazer na prática. Por hora eu ainda estou a pensar. bom quando se trata de assassinatos o progresso e o contexto trabalham em conjunto diz Simon invista em vantagens que aumentam seu dano de assassinato e teste as coisas ao redor. Um inimigo forte pode sobreviver a um assassinato frontal mas pode nossa é muito mais complexo cara eu tenho um samurai ali na minha frente é muito mais complexo do que eu pensava eu tenho um samurai na minha frente digamos que eu estou vindo correndo para assassiná-lo e ele se vira ele me vê vai ser mais difícil matá-lo eu vou conseguir feri-lo na tentativa porém se eu tiver lá em cima e cair em cima dele eu mato ele cara repito está bom demais para ser verdade eu espero que seja e isso me deixa muito feliz observe a opção no menu observe que uma opção no menu permite que você mate todos os inimigos instantaneamente como é que é? pera aí pera aí pera aí como é que é isso aqui? vamos ver isso aqui olha aí mano ela chega no cara no samurai no que ela tenta derrubar o cara o cara obviamente né mano sentiu a dor percebeu entrou em alerta automaticamente adrenalina e tudo mais e ele conseguiu defendê-la mas tomou um dano violento olha lá assassinar ela deu um chute aí o cara já olha lá o braço dele e aí ela rasgou o braço dele mas não né não matou assassinato você vira ali vermelho ó esse aqui tá vendo ali assassinato assassinato em laranja ou seja não dá pra matar o cara na hora aqui ele vai ser ferido mas você não vai matá-lo aqui é vermelho chance zero de matar o cara porque você veio correndo nota que ele ouviu o seu passo e já faz assim pra trás ele sabe que tem gente vindo é isso mesmo meu Deus então não é o tipo do inimigo como eu tava pensando mas é como você age como você assassina ó aqui ela vem correndo em vermelho não vai conseguir ó o cara já percebeu virou ele já lá ele notou que tem alguém talvez se ela chegasse quietinha cara não sei vai ter que vai ter que estar jogando pra ver mas ó ele ainda fala eu te vi chegando interessante Eu vou precisar jogar ou esperar que eles mostrem mais coisa pra entender na prática como isso vai funcionar. Ainda tá um pouco confuso pra mim. Mas vamos lá. Eu tenho que ver mais. Pra entender mesmo. Observe que uma opção no menu permite que você mate... Ah! Tá, 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 tá. Ó, independente dessas mecânicas complexas, eles já estão avisando que se você quiser... Galera, antes de reclamar, beleza? Antes... Olha aí. Existe uma opção no menu igualzinho Valhalla que vai permitir que você faça assassinatos em todo mundo. Ok? Quer mais desafio? Não habilita. E aí você vai ter que saber exatamente como se comportar. Senão você vai se ferrar. Quer mais facilidade? Kalil, eu quero que todos os inimigos sejam burros nesse quesito. Eu cheguei e dei o comando de assassinar furtivamente, eu quero que ele morra. Não quero nem dar chance pra ele, eu quero algo... Aí você habilita. Que daí fica igualzinho os antigos clássicos e igualzinho no Valhalla quando você habilita a opção lá de insta-kill. Tá resolvido o problema. É pra todo mundo. Beleza? Beleza. Ah, é isso que eu quero ver, hein. Furtividade do Yaski. Tudo isso que nós vimos é na Naue. Mano, o Yaski vai ser deixado de lado, mano. Ele tá tão não convidativo, né? Eu acho que a gente precisa ver mais dele, porque da Naue tá lindo demais. Bom, embora Yaski seja muito bem construído pra combate direto a corpo a corpo, ele ainda pode ser furtivo quando equipado com seu arco. Eu acho que tipo o Jin Sakai, né? Mandando flash. Usando essa arma de longo alcance, você pode enfrentar inimigos à distância sem precisar sacar sua katana. Vamos ver. Mano, o homem é muito parrudo, né? Olha o tamanho do homem. Mano, tá parecendo tão gostoso, velho. Fazer muito jogar. Pô, Ubisoft, é isso que a gente quer ver, mano. A gente quer ver mais gameplay, mano. Façam mais. E eles vão fazer, né? Agora é falando só da furtividade. Depois eles vão fazer mais. Pô. Legal. Parece que tem peso, né? Vrum! Vrum! Tá. Tem mais um pouquinho aqui, hein? Se os jogadores forem cuidadosos e deliberados, Yasuke também pode se esgueirar atrás dos inimigos e realizar um assassinato devastador com suas armas corpo a corpo, misturando furtividade com uma abordagem de combate mais direta. Ou seja, você viu ali que ele anda agachadinho, né? Então, se você conseguir chegar agachadinho atrás de alguém, ele vai fuzilar o cara por trás. Bom, teremos mais sobre as habilidades do Yasuke na nossa próxima análise profunda do combate. Esperamos que você tenha gostado. Pô, galera. Gostei, hein? Gostei. 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 Dane-se se você continuar achando que eu gostei. Minha opinião é minha opinião e de ninguém mais. É só minha. A sua pode ser sua. Estou completamente diferente da minha. Mas a minha ninguém muda. Eu gostei. Do que eu li aqui, eu gostei muito. Espero que eles façam isso logo, que eles mostrem logo do combate. Não sabemos ainda o período em que eles vão estar mostrando essas coisas. Mas sabemos que o próximo é o combate já. E aí vai abordar os dois, né? Mas eu acho que daí eles vão falar mais do Yasuke, que é mais combate mesmo. E anal e pouca coisa. Espero que lá eles mostrem. Não, não vai mostrar assassinato furtivo, porque deveriam ter colocado aqui o duplo, né? Bom, é isso. Galera, comenta aí o que vocês acharam. Eu achei animal. Qualquer novidade, eu vou estar trazendo pra vocês também, como sempre, beleza? Beijo no coração. É nóis. Brigadão. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.